Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer um vídeo aqui explicando como visualizar alguns vídeos do canal a gente vai falar um pouco sobre playlist, enfim então a gente está mostrando a aba do YouTube a gente digitou, aí uma dica, você pode ir lá e digitar canal conhecimento 3.0 ele vai me mostrar esse logo aqui, que é o logo do canal e é ali o endereçador para o nosso perfil então feito isso, é só clicar aqui e aí ele parte para a aba do canal e aí é onde começam muitas dúvidas aparecem aqui alguns vídeos, está aqui em início e aí a primeira dica, se você quiser saber os últimos vídeos postados vem lá e clica aqui em vídeos por isso que normalmente o pessoal no YouTube fala, clica lá no sininho por quê? Porque você vai receber a notificação de quando tiver um vídeo novo se você clicar aqui em vídeos, vai ficar na sequência dos vídeos mais novos então está aí os vídeos mais recentes, vamos assim chamar beleza, então vai estar aí na sequência vindo aqui em playlist em playlist, aí é onde vai estar aí todas as abas de nossos vídeos todas as abas dos nossos vídeos então pronto, exemplo deixa eu olhar um aqui um com bastante vídeo pronto, esse aqui, perfeito mecanismos a gente tem uma playlist chamada aqui mecanismos que tem 224 vídeos 224 vídeos então se eu clico nessa playlist se eu clico nessa playlist ele vai abrir aqui uma aba ao lado então aí, deixa eu fechar aqui então beleza quando você clica lá na playlist o que é que vai acontecer? ele vai colocar aqui ao lado os vídeos na sequência dessa playlist do primeiro que foi lançado dessa playlist então é exemplo, esse aqui cremalheira, velocidade de avanço esse aqui foi o primeiro que a gente postou nessa playlist e aí tem um detalhe ele não vai mostrar até o último observa aqui está aqui indicando a playlist de 1 até 224 então esse é o primeiro dos 224 vídeos só que ele mostra na playlist até o número 200 você tem que clicar no último vídeo da playlist para ele mostrar os outros porque eu estou falando isso? algumas pessoas estavam comentando sobre isso de, poxa, o vídeo está em uma determinada playlist eu estou abrindo não estou vendo o vídeo na playlist é isso que acontece você vai rolar aqui até o final observa aí ele vai ali até o 200 até o 200 quando você clica no 200 observa que ele já abre aqui deixa eu dar um pause aqui então observa que ele já abre aqui 201 e por aí vai então aqui você já consegue rolar ali até o final até o final lá observa aí que ele já foi para o 224 foi um vídeo de enrolamento que a gente colocou agora há pouco então fica essa dica aí para vocês aí sobre a visualização as visualizações aí do canal a gente também tem a aba de comunidade vou voltar aqui pronto aqui comunidade esse aqui é interessante porque é onde a gente posta as enquete as enquete informativo em geral então aparece lá as enquete enfim então aparece lá as informações beleza a gente colocou até esse aqui que foi o do e-mail esse e-mail aí que a gente abriu esse canal para estar recebendo dúvidas aí algumas pessoas não sentem confortáveis nem posta lá nos comentários porque o comentário lá você posta no comentário todo mundo fica vendo talvez até com a pessoa eu até apaguei esse comentário porque a pessoa colocou e-mail número de telefone colocou um bocado de informação várias informações dela e está ali exposto os comentários eles estão abertos então aí está esse e-mail aí para a gente poder estar conversando tá bom então fica essa dica acesse nossas redes sociais e é isso